Fala gente, tudo bom? Então hoje vocês vão me acompanhar no desenvolvimento de um produto que eu fiz para o concurso de organização da Prusa. Vocês vão passar por toda a parte de processo comigo, que eu geralmente utilizo para desenvolver um projeto para impressora 3D, e eu vou dar diversas dicas para vocês. O projeto em questão foi um sistema de caixas modulares que eu criei a partir de várias inspirações, e eu acho que vocês vão gostar bastante. E se você não é inscrito ainda no meu canal, eu te convido a se inscrever, e caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário ou um like e vamos lá para o vídeo. Esse desafio parte do tema organização. Eles deixaram abertos para a gente criar alguma coisa que tivesse a ver com esse tema, sempre pensando na possibilidade de impressão, então que fosse uma coisa fácil de ser impressa, e na facilidade da organização que a pessoa vai ter no dia a dia. Eu, utilizando como inspiração, olhei para a minha casa, eu tenho muitas ferramentas, muitas coisas que eu quero guardar, e às vezes uma caixa ou outra acaba não sendo suficiente, eu tenho que comprar mais caixas, e elas não combinam entre si, então eu pensei, poxa, eu poderia ter um sistema que ele vai evoluindo comigo. Então eu olhei para outras inspirações, busquei similares, e vi que existia algumas coisas desse tipo, mas ainda assim elas eram limitadas geralmente a um tipo de posicionamento, e eu queria alguma coisa um pouco mais versátil, até para chamar a atenção das pessoas também lá no concurso, e para que fosse realmente, se adaptasse melhor à necessidade de cada pessoa. Agora eu quero saber de você, você tem esse tipo de problema também em casa, assim, na hora de organizar as coisas com as suas caixas, você acaba jogando caixas fora, a caixa fica pequena, você precisa comprar outras, como é que funciona isso aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários. Então o objetivo do meu projeto, resumindo, era criar um sistema de caixas modulares, onde eu pudesse posicionar tanto verticalmente, quanto horizontalmente, e criar acessórios que eu também pudesse dar novas utilidades àquele objeto. Então, por exemplo, eu poderia criar uma parte que eu poderia pendurar chaves, ou uma gaveta, enfim, eu queria dar realmente aquela brincadeira do Lego, você faz o que você precisa, e também disponibilizar para as pessoas esses arquivos para que elas pudessem criar as interações delas. Então elas também pudessem modificar. Com esse objetivo definido, eu parti para o desenho. E essa, sem dúvida, foi uma das partes mais difíceis. Uma dica que eu dou aqui, quando você está projetando coisas que vão se encaixar, é sempre pensar em vistas ortogonais. Então não tenta pensar naquele objeto logo de forma 3D. Olha para a sua conexão da vista de cima, da vista de lado. Isso vai facilitar muito o seu entendimento daquele mecanismo. E depois, sim, você começa a ver isso em três dimensões. Eu fiz isso durante todo o projeto, até o final, para poder entender como essas coisas iriam se encaixando, iriam funcionar entre si. Logo quando eu comecei a modelar, eu senti muita dificuldade na hora de fazer a caixa encaixar uma na outra. E aí houve uma oportunidade de, na verdade, modelar as faces e deixar essas faces serem pequenos componentes que você pudesse juntar e aí sim fazer a sua caixa. Eu comecei, então, com essa base aqui, que foi uma base que teria todos os tamanhos, né? Ela tem 10x10 e ela está com as divisões exatamente de cada uma das conexões e nas metades também referentes, 5x5 e 10x5. E os boxes, né? As caixas, elas são nada mais nada menos do que a junção dessas faces em 45 graus. Isso facilitou muito o meu processo e tornou o sistema muito mais fácil de ser, enfim, customizável. Então, se você quiser criar o seu próprio box, você basicamente vem aqui, joga as faces que você quiser dentro do programa e monta a sua caixa de acordo com a sua necessidade, criando suas próprias conexões de positivo e negativo. E está tudo nomeado certinho aqui já para facilitar todo esse processo. Além, é claro, de todas as partes de acessórios, gavetas e tampas que eu também fiz, sem diga, nesse mesmo princípio. Uma dica bacana para esse tipo de projeto é você sempre utilizar cantos arredondados. Isso vai ajudar muito a resistência mecânica da peça, porque você evita o acúmulo de estresse nessas quinas vivas. Daí, então, eu fui fazendo alguns testes de tolerâncias, uma coisa que eu prezo muito para evitar desperdício de material. Eu separei as faces, queriam se encostar, queriam ter interação, e fui imprimindo elas para poder ver como elas interagiam. Isso evitou muito desperdício de material se eu tivesse que imprimir a caixa inteira, duas caixas, para poder testar e depois fazer qualquer tipo de ajuste. Então, com essas faces impressas separadas, eu consegui fazer ajustes pequenos que resultaram em uma velocidade muito melhor para o projeto. E essa é uma das vantagens sensacionais da impressão 3D. Você consegue fazer testes muito rápidos. Então, vamos ver como é que ficou o produto final. Tchau, 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 tchau. Então, esse foi o resultado final. Quero que você deixe aí nos comentários o que você achou. E se você quiser imprimir, obviamente, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar esses arquivos. Como esse projeto faz parte desse concurso, eu vou pedir que se você for lá baixar, ou se você quiser me ajudar, você também dê um like lá, algum comentário no site da Prusa, que é o mesmo site onde você baixa, tá bom? Foi um projeto bem bacana. Eu acho que as tolerâncias, para mim, foram a parte fundamental. Estão muito boas. As gavetas estão entrando muito bem. E isso é ótimo para um projeto desse. Um projeto de modularidade, geralmente, tem essa dificuldade entre as partes. E eu gostei bastante do resultado final. Caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que se interassam por esse assunto. e também ajudar essa comunidade aqui a crescer um pouco. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo todos. Até o próximo. Tchau, tchau.